Primeiro, William, muito obrigada. Pedro, mais uma vez, por terem aceito o convite. Obrigado a você. Renato, prazer em te conhecer. O Lorde do e-commerce nacional, que é o Pavão, falou super bem de vocês, lá das coisas, então muito obrigada aí por ter aceito. Augusto, vamos conduzir um papo, e aqui eu gostaria, do mesmo jeito que vocês fizeram aí com o Gustavo, de algumas perguntas. Acho que eu deixei aqui um leque de possibilidades, de temas do que nós vamos conversar. Sintam-se à vontade para participar desse momento que nós vamos fazer aqui. Vivi, vamos começar com uma pergunta que deve ser o dia a dia de vocês, com centenas de lojas, as quais vocês estão envolvidos com marcas, lojas físicas. Como que o desafio do Omnichannel, desse cliente que o Gustavo tão bem explicou aqui, que entra dentro da loja com o smartphone, e dessa forma ele passa a trazer o digital para dentro da loja, como que é essa convivência entre o canal digital e as lojas físicas, as marcas consolidadas que vocês trabalham? Por favor, William. Legal. Comentário só em relação à palestra do nosso amigo aqui, do Gustavo, que eu escutei uma definição para o telefone celular numa reunião no Google, que para mim é matadora. O telefone celular, ele é o computador, é o nosso controle remoto da vida. A gente controla tudo no celular. Qualquer coisa que a gente quiser fazer, a gente vai e pega o celular para poder, desde as crianças até o nosso dinheiro, a gente controla todo ele com o celular. Então, controle remoto da vida é muito bom. Bom, integração entre canais é uma necessidade dada pelo consumidor. Ele não quer saber de canal, ele quer consumir sua marca, graças a Deus, um puta desafio já conseguir fazer isso, mas se ele está afim de consumir sua marca, ele não quer saber de canal. Ele não quer saber de entrar numa franquia. franquia? Como assim? Está escrito Richard's. E aí ele olha aqui, bom, vou lá comprar uma roupa da Richard's. Aí quando ele compra ali, aí ele fala assim, agora eu vou trocar isso aqui naquela outra loja da Richard's, aquilo é uma outra franquia. Não pode trocar. Como assim não pode trocar? Mas não é Richard's? Não é Richard's. É tudo igual, né? A loja, a arquitetura, o visual merchandising, os produtos, tudo é uma coisa igual a outra, né? E aí ele entra no site e aí ele liga para o SAC e fala assim, olha, eu queria trocar essa roupa. Não pode trocar. Não faz o menor sentido isso. É preciso criar uma experiência sem atrito, abrangente, apaixonante para o teu consumidor. E o celular, né? O smartphone, ele é uma, ele faz parte dessa história com uma força muito grande. Na minha visão, toda a solução de e-commerce, antes de e-commerce, ele funciona, ele deveria ser o componente tecnológico que vai viabilizar o Omnichannel. Porque dali você você tem, na plataforma de e-commerce, você tem o principal catálogo de produtos, o principal, o motor de recomendação, o motor de busca, o carrinho de compras, o principal user profile, o principal cadastro está ali dentro, a principal pasta de conteúdo vai estar ali dentro. Então, a plataforma de e-commerce, ela tem que funcionar como o hub do Omnichannel e ela integrar com os outros sistemas para fazer isso acontecer. Bom, tem muita coisa para falar, mas vamos por aqui. Bom, primeiro, obrigado, Vi, pelo convite. Muito legal estar aqui. É um renosso, Pedro. Bom, esse assunto, ele é bem amplo mesmo, mas assim, resumindo, a nossa visão na e-commerce de Omnichannel é que o cliente tem uma experiência única de compra, independente do canal que ele está comprando, né? Ou seja, a gente tem que ter, a gente tem que conhecer o cliente, independente se ele está comprando no e-commerce ou na loja física ou no mobile, a gente tem que ter as informações desse cliente na loja física, quantas vezes ele já comprou no mobile ou no e-commerce. Então, é identificar o cliente, independente do canal dele, né? Então, com certeza, como o William falou, o mobile é uma peça importante nesse conceito, né? E aí existem algumas formas de você poder trabalhar o Omnichannel, né? Aí vai o pick-up store, a compra in store e por aí vai. Mas acho que o essencial mesmo é você ter uma experiência única, que o cliente, se você não tem uma ruptura de estoque, né? Ou seja, o cliente sempre vai achar o produto independente do canal que ele tiver e atender o cliente da melhor forma, né? Não frustrar ele por falta de peça em algum canal e tudo mais. Então, acho que esse é o... Como é que é a visão do Mercato, Renato? Obrigado pelo convite. O Pavão fala muito... Que bom vendedor. Ele é. Gente, pessoa incrível. Na Mercato, a visão de Omnichannel é muito parecida com a Brands e com a Oscar e com a maioria das marcas. A gente busca sempre levar o máximo a uma experiência única para todas as nossas clientes. A gente, na Mercato, vende moda feminina, né? Mas é uma questão super, hiper, mega complicada. Acho que é um grande desafio, não só do segmento de moda, mas de todos os segmentos, fazer com que a gente consiga oferecer essa mesma experiência de consumo em relação ao produto. A gente busca, ao máximo, cada vez mais, fazer com que a loja física, ela consiga, tanto internamente como externamente, ter uma perspectiva do mundo virtual. Então, hoje, na Mercato, a gente faz com que as nossas próprias vendedoras também tenham a possibilidade de vender pelo nosso site. Então, isso acaba também girando uma cultura Omnichannel, não só de dentro para fora, mas de fora para dentro. Então, é... E uma logística muito afiada. A logística precisa ter... Precisa ser muito forte numa perspectiva de ter o produto certo, na hora certa, e isso é muito difícil. No caso da Mercato, a gente... Todas as empresas multicanais, a Mercato tem loja própria, franquia, e-commerce. Então, é... Oferecer o mesmo sentimento numa franquia ou num formato de compra numa loja virtual, é muito difícil. Então, é um grande desafio para o segmento. Uma outra coisa que a gente tem, e aí acho que eu vou fazer para você, William, é diferente. Você gerencia um grupo de marcas que está no digital e no presencial, mas que tem DNAs completamente diferentes. Não sei se os públicos, em algum momento, se integram. Como é que você está fazendo e planejando essa gestão para que este DNA permaneça único para cada uma, mas o grupo que você representa tem valores para esse setor? Isso integra em algum momento na sua comunicação, na sua logística? Se integra de que forma? E como é que você separa a embalagem de um ano, por exemplo, não é igual a da outra? As marcas são tratadas separadamente. Marca é marca. A Richards, ela é diferente da Salinas, que é diferente da Elos, que é diferente da Tome, que é diferente da VR, que é diferente da Bob Store. Cada marca dessas tem uma identidade, tem um propósito, tem uma imagem, e elas são tratadas diferentemente. Por trás, quando você fala de processos e tecnologia, aí sim, tem oportunidades de ganho, de eficiência, e escalar isso para tirar vantagem dessa história. A gente faz muito isso, mas as marcas, elas precisam e devem ser tratadas diferente. A percepção que você tem da Richards e da Elos é completamente diferente. Os motivos que te levam a consumir cada uma dessas marcas são completamente diferentes. Então, isso é muito importante entender que são marcas e essas marcas precisam ser preservadas. E a tecnologia que te ajuda nessa? A logística é uma coisa só. A InBrands, quando você compra um produto da InBrands, na nota fiscal vai escrito InBrands S.A. Na etiqueta da roupa, tem o tag da Richards, mas o CNPJ é InBrands S.A. Então, por trás, existe uma plataforma de operação de marcas que é bastante sofisticada, que é bastante complexa, que ela, desde a compra de matéria, que ela compra tecido, cria roupas, industrializa aquilo no mundo inteiro, distribui física e digitalmente no Brasil, no mundo. então, você tem uma plataforma que opera isso, mas as marcas são totalmente independentes. Vou fazer uma pergunta por conta da complexidade que eu nunca faço. Que plataforma que você usa? Que RP que você usa para fazer isso? O nosso RP é Lynx e a minha plataforma de e-commerce é Oracle. Nunca faço. E a minha plataforma de automação de marketing é Responsys e meu parceiro é ele. Obrigado pela preferência. Obrigado pela preferência, porque isso é muito complexo o que você estava me dizendo, de fazer algo que é separado e ao mesmo tempo ter um pano de fundo que precisa ter uma gestão de uma forma integrada. E pensando num processo de indústria, de entrega, de experiência, mas isso você presta conta para a receita de qualquer forma, então, precisa ter esse processo. Por isso que eu fiz essa pergunta abrindo isso. Eu quero provocar vocês, nos últimos eventos internacionais de varejo e no próprio Fora Comércio Brasil se discute muito sobre o impacto do digital na venda da loja física. Mas a gente ainda enfrenta um problema em muitos clientes nossos que é eles não conseguem justificar um aumento no investimento no digital em função da venda da loja física. Todo investimento do digital está de acordo com a venda do digital. Só que, como a gente viu pela manhã na primeira palestra, o comportamento do cliente de informação, esse consumo do que vai fazer ele decidir uma compra, migra para o celular, migra para a internet e o investimento em mídia ainda não acompanha porque a loja física tem outro processo. Como que é isso no dia a dia de vocês? Vocês acabam tendo uma influência grande na venda da loja física, mas esse investimento está vindo para vocês comandarem no digital ou vocês têm uma outra área que cuida do digital para essas lojas físicas? No caso da Mercato, a gente tem uma área de marketing que acaba atuando principalmente para as lojas próprias, para o varejo, para as franquias e a gente tem uma área de e-commerce que é bastante comercial e acaba olhando mais para o e-commerce de fato. Mas tem uma coisa super bacana que é, eu acho que o CRM por trás, a gestão de inteligência comercial, inteligência de dados é fundamental nesse processo. Na Mercato, a gente tem um milhão e meio de pessoas cadastradas dentro do nosso clube mercado que a gente chama. E a gente, ao longo do tempo, a gente tem loja virtual e-commerce desde 2012, a gente hoje consegue entender e consegue ter uma visão omnichannel da nossa cliente quando e aonde ela comprou, seja numa franquia, seja numa loja própria, seja no e-commerce. Então, isso faz com que a gente consiga entender qual é o comportamento de consumo dela em qualquer canal desses e, em cima disso, a gente impacta ela da melhor maneira possível. Se ela é uma cliente que consome vestido, independentemente se é da loja virtual ou da loja física, a gente acaba impactando ela dessa forma. Então, com isso, a gente consegue entender quando a gente cria encontros para tomar a melhor decisão em relação aonde a gente vai investir, se vai investir mais em mídia, mais em marketing para a loja virtual ou para a loja física, o que fazer. Então, é um pouquinho do como a gente faz lá. E vocês já conseguem transferir esse investimento de outras mídias para o digital a partir desses dados? É, cada vez mais a mídia tradicional, televisão, a Mercato, ela é uma marca para a classe CB, então, o nosso preço é muito acessível, a Mercato oferece uma moda acessível e a gente, por muitas, a gente já fez um bocado de coisas, televisão, encarte, lâminas, e cada vez mais a gente vem entendendo que quando a gente leva para o digital, quando a gente leva para o nosso e-commerce, a gente acaba sendo não só impactado ali como na loja física. Então, nesses encontros a gente vem caminhando para diminuir um pouquinho os investimentos mais tradicionais em papel para uma visão mais digital. Então, possibilita isso. Pedro, na Osklin, percebe isso? Você tem uma... Você também trabalha com multimarcas, tem uma série de coisas, mas... E lá você tem o desafio, que é essa evangelização do digital de algo que já estava consolidado para essa mudança. Como é que está sendo essa transição interna de convencer, eu nem diria convencer, mas de chamar outras áreas para um diálogo e para criar este ambiente de possibilidades ou novas possibilidades dentro da Osklin? Então, a Osklin, ela já tem um e-commerce há oito anos, está bem maduro esse canal dentro da marca. A gente começou a trabalhar melhor o e-commerce com a minha entrada há um ano e meio, mais ou menos. e com a minha entrada a gente começou a fazer um planejamento de crescimento de três anos, né? E dentro desse plano de crescimento, a gente envolveu várias áreas da empresa, a área comercial, a área de marketing. Então, a área de marketing tem trabalhado muito em conjunto com a gente. Que bom! É. Então, com essa junção das áreas, a gente consegue ter mais informação relevante para conseguir atacar os clientes de diferentes formas, entendeu? Então, a gente entende que existe o cliente que compra só no e-commerce, só online, o cliente que compra só na loja física e tem o cliente que compra nos dois canais, que é o multicanal que a gente chama. Então, assim, o nosso objetivo hoje em dia é justamente aumentar esse cliente multicanal, fazer com que ele consiga comprar em todos os canais. acho que esse é o princípio de a gente começar a fazer um projeto de omnichannel e começar a conseguir investir mais em mídia digital, porque a gente enxerga que existe um potencial aí de crescimento fazendo com que ele compre em ambos os canais. É por aí. Que bacana! É por aí mesmo, Camil. Alguém tem alguma pergunta para um dos três aqui no palco? Senão vai ficar eu e o Augusto aqui fazendo perguntas. Eu queria falar só um pouquinho em relação a esse tema aqui. Pode, eu só vou levar o microfone. Fica com o braço levantado, por favor, para ela te enxergar. Lá. Ah, leva o meu. Pode falar, William, por favor. Para mim, antes de e-commerce, existe comunicação. Se a gente imaginar que a taxa de conversão e aí a taxa de conversão do meu negócio ela varia, na média ela vai ficar em 1%. Significa que a cada 100 pessoas que entram no site uma delas compra as outras 99 elas são impactadas pela aquela comunicação. E cada vez mais a forma como elas definem como elas vão consumir passa pelo smartphone, passa pelo conteúdo digital, passa pelo Facebook, passa pelo YouTube, passa por você estimulá-los a se apaixonar pela marca de uma forma digital. Então, para mim, o desafio de todo mundo que está nessa sala que está falando de e-commerce é que tem que estar antes de qualquer coisa conectado numa estratégia de comunicação da marca. Isso, para mim, é o maior desafio de todos, porque um projeto de e-commerce dificilmente ele se paga para você fazer ele bem feito se você for raciocinar em que a contribuição é só pela venda do e-commerce. Ela passa pela venda de todos os canais, porque ela talvez seja a principal ferramenta de comunicação da empresa. Pergunta, por favor. Oi. A pergunta para o Renato, que foi ele que fez esse comentário, você citou que vocês estimulam que as vendedoras na loja façam vendas através do site. E aí, a minha pergunta é, assim, eu imagino que as vendedoras sejam comissionadas de alguma forma e como é que você faz essa venda e ir para o site e trabalhar essa comissão, né? Então, só antes de responder, só comentando um pouquinho o que o William disse, hoje tem um mantra na área de e-commerce da Mercato, que acho que tem muito a ver com a palestra anterior, que é assim, ó, mobile, 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 mobile. Isso foi falado na teoria, mas na prática é verdade. Em relação aos últimos 12 meses da Mercato, e aí citar o nosso caso, 30% dos acessos eram mobile, da totalidade de acessos que a gente tinha. E hoje ele está rondando de 60%, 62% dos acessos. A gente tinha uma venda de 10% do que era mobile e a venda da Mercato hoje já está beirando 25%, 20%, 25%, então é muita coisa. Mas a conversão ao mesmo tempo é uma conversão infinitamente, é três vezes menos. Então, é mobile, 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 numa situação de, se a gente só conseguir, conversando a Mercato, na média, é 1.9% pelo nosso segmento, na conversão de desktop, é 2.8% e a conversão de mobile hoje, porque a gente fez um site mobile, é 0.8%, mas era 0.4% até alguns meses atrás, 0.35%. Então, se a gente consegue fazer com que a conversão do mobile, ao invés de ser 0.8%, que é uma média de mercado, vá para 1.2%, 1.3%, é uma venda que a gente consegue com os mesmos clientes. Então, em relação, desculpa a sua observação, em relação à venda da cliente, qual foi o nosso objetivo? A gente precisa, principalmente nesse ano, economia, complicado, aumentar a nossa receita. Então, e as nossas vendedoras, elas estão sedentes para querer vender mais. Isso é normal no segmento do varejo, nas lojas físicas. Então, qual foi o objetivo? Vamos fazer com que essa vendedora, a que queira, então é algo opcional, se ela quiser vender, seja no período que ela está vendendo na loja, porque a gente está implementando tablets nos nossos pontos de venda, ou num período fora da loja, então, acaba se tornando uma vendedora 24 horas, caso ela queira, ela tem uma senha, que no caso é a matrícula, ela cria grupos fechados no Facebook, ou ela compartilha entre as amigas, entre a mãe, entre qualquer pessoa, e aí no momento da compra, a gente tem um espaçozinho onde ela digita a matrícula da pessoa, e aquilo acaba indo na folha de pagamento direto, como um pagamento adicional ao que ela ganha. Então, essa é uma das formas com que a gente vem conversando muito internamente de não só fazer com que a nossa receita aumente, mas com que a comissão da vendedora, porque também tem uma comissão para isso, que é a mesma comissão que ela ganha em loja, aumente. Então, a gente conseguiu buscar esse caminho. Vocês podem comentar alguma coisa, William, e como é que faz isso na loja física, se tem isso ou não, como é que vocês trabalharam isso para o Omnichannel ou não? Sinta-se à vontade, por favor, William. A loja física, o que a gente tem é um aplicativo na mão do vendedor para fazer uma venda consultiva. Quando o consumidor entra na loja, ele consegue, com a interação com o vendedor, perguntar o que ele quer. O vendedor consegue consultar o estoque que está na loja física, o estoque que está na internet, ele decide se ele quer receber aquele produto na loja ou em casa, ele paga uma vez só e depois, se ele quiser trocar ou se ele quiser, ele pode fazer isso, tanto faz na internet ou pela loja digital ou pela loja física. Bacana. Então, tem uma ferramenta que suporta a venda consultiva. O próximo passo agora é carregar na ferramenta um catálogo de fotografia, porque não está, então, estariam todas as fotos. Da campanha, por exemplo, daquela coleção. As fotos dos looks, possíveis, e com recomendações para o vendedor, baseado no comportamento de compra dele e no CRM, que essa estrutura toda a gente já tem e a gente está construindo agora o aplicativo para essa segunda versão que suportaria essa venda consultiva na loja com um pagamento móvel. Isso está disponível. Então, isso a gente está, já tem lojas da Inbrands de todas as marcas, esse projeto já está funcionando, são 11 lojas, que é um projeto piloto que a gente está começando a estender para as outras lojas, para as outras lojas da rede toda. E eu vou te fazer uma pergunta porque a gente falou de gente aqui hoje o tempo inteiro. Qual é a relação da vendedora quando você colocou isso na mão e disse, vou te ajudar a vender melhor de um outro jeito? Você teve um processo de treinamento dessa equipe para o uso disso, certo? Ou não? A reação das pessoas ela é muito positiva. Que bom. Elas estão muito preocupadas em saber mas o meu comissionamento vai ser o mesmo? E sim, uma venda que você faz independente se você está fazendo uma venda que o estoque sai daqui ou o estoque sai de outro lugar, a comissão é a mesma. Mas o fato de todo mundo ser acostumado a usar um smartphone e entender que aquilo é uma ferramenta interessante, a reação é muito positiva. e o resultado ele vem crescendo a fazer a tecnologia funcionar deu bastante trabalho, bastante trabalho. Mas em princípio ela está funcionando bem, tem dois meses que a gente conseguiu estabilizar, estamos começando a fazer isso funcionar e eu estou acreditando que 2017 vai ser um ano a gente vai colher muito fruto disso e migrar para evoluir para uma solução onde eu vou ter o catálogo de produto, eu vou ter recomendação e vou ter promoções baseadas nas informações do CRM. Eu falo para essa coisa que você, que bom que você está me falando e eu falo que o dia que juntarem a inteligência que é isso que você está fazendo do físico não só de abrir uma possibilidade de um estoque ampliado, a princípio é isso, mas eu falo que bom essa coisa da personalização, mas eu fico imaginando o tanto que facilitaria a vida daquela pessoa que está me atendendo por exemplo numa loja física se ela soubesse o que eu já comprei por exemplo se eu der a opção e ela tiver como pesquisar mas além disso vou usar um sapato que fica melhor. Todas as vezes que a gente vai comprar um sapato ela volta e fala eu queria esse número ela vai me trazer uma série de outros sapatos que ela acha que eu posso gostar no meu caso sempre vem com uns andames e nem por isso eu gosto de andame o máximo que vocês vão ver de altura no pé é esse que eu estou usando hoje e aí eu digo olha o dia que juntarem a personalização sabe aquela coisa assim quem comprou isso também comprou isso e ela puder ir buscar no estoque um sapato de acordo com o perfil daquilo que eu pedi que o site faz isso e te mostrar uma foto incrível disso então assim eu falo o dia que chegar o digital começar a ajudar o físico nesse sentido de você vai trazer menos caixa você vai ter que devolver menos caixa para o estoque eu acho que vai ficar legal sabe tem uma perspectiva que muitas vezes a gente não fala porque a gente olha sempre isso na perspectiva da venda da venda consultiva de isso te ajudar muito tem um outro valor para um negócio como o nosso que é brutal que paga qualquer investimento que a gente está falando que é o fato de você compartilhar estoque porque quando você não tem o estoque compartilhado ele está distribuído em muitos momentos ele começa a faltar se ele passa agora a estar compartilhado a quantidade de capital que você bota para formar estoque no negócio é muito menor isso é uma quantidade de dinheiro assim enorme que você pode se dar você pode usar esse capital de outra forma para investir para alavancar o negócio então isso isso tem um valor assim enorme enorme eu imagino eu imagino perguntas pessoal lá fica com o braço levantado porque essa luz não ajuda muito não não você está passando direto ela está lá tem uma aqui também desculpa primeiro depois eu volto aqui tá bom boa tarde a minha pergunta seria para o William direcionada para a Inbrands vocês já identificaram alguma vez que cada marca que vocês vendem dentro da Inbrands tem o seu próprio público alvo vocês tem algum tipo de forma de atingir todos eles ao mesmo tempo ou vocês fazem campanhas segmentadas para o público alvo de cada marca porque eu acredito que uma Calvin Klein na vida não tenha o mesmo público alvo que outra marca dentro da Inbrands por exemplo a gente separa claramente quem são os consumidores de cada marca e aí quando a gente fala por exemplo de campanhas de e-mail eu tenho a questão do opt-in você quando se cadastra no site da Salinas você está dando um opt-in para receber informação da Salinas e não da Richards então dificilmente a gente compartilha dificilmente a gente compartilha às vezes quando você percebe que por conta do comportamento você consegue fazer uma oferta a gente faz isso com bastante cuidado e muito pouco então o público é diferente e segmentação faz parte do nosso dia a dia e a gente está buscando um movimento de segmentar muito mais do que a gente faz o raciocínio lógico e básico da segmentação é que se eu faço uma oferta melhor para você a minha conversão vai ser mais alta isso não tem como questionar essa história parece muito óbvio isso então o desafio é segmentar cada vez mais segmentar da trabalho é um trabalho grande precisa de tecnologia senão você perde totalmente o controle disso mas o resultado passa por você eu acredito nisso segmentar cada vez mais Vivi Oi antes da próxima pergunta eu acho que a gente tem um exemplo muito bacana aqui no Rio que é um grupo daqui que é o grupo Soma que tem a Farm Animal e outras marcas que fazem um trabalho muito bacana com a vendedora sendo uma fonte de venda para o online é um exemplo bacana e quando você estava comentando é um programa de afiliados que a gente está tão acostumado aqui mas utilizando quem mais entende do teu negócio que é quem está dentro da tua loja vendendo teu produto em nome da tua marca e esse é um dos grandes gaps quando a gente vai para o mercado de franquia eu participei ontem num encontro de franqueados onde a gente estava justamente discutindo sobre isso a importância da venda ser cadastrada porque muitos franqueados ainda entendem que a venda pertence à franquia e não à marca que ele comprou uma franquia e aí as coisas vão se transformando então tem exemplo aqui no Rio de Janeiro muito bacana a gente vê muita gente fazendo mas a gente tem que tirar proveito dessas pessoas que o Rogério destacou tão bem aqui na palestra dele que são a parte mais importante da empresa vem antes dos clientes é verdade é verdade quer falar alguma coisa? é porque eu sou muito com uma visão prática do negócio isso tudo que a gente está falando tem que ser colocado na prática se o grupo soma faz se a Mercato faz a gente tem que fazer com que todas as marcas façam eu sou muito transparente aqui no que eu digo porque é um fato acho que o desafio do compartilhamento dos estoques é talvez um dos maiores desafios de um varejista multicanal porque o que eu tenho na loja física eu não tenho ali para oferecer para se tocar um produto para uma cliente que vai consumir em um outro canal mas ao mesmo tempo qual foi o caminho que a gente encontrou se colocar um tablet ou o próprio celular dela ou o próprio celular da cliente e aí naquele momento aquela cliente que é normal o estoque do e-commerce tem dez vezes mais x vezes mais estoque do que aquela loja física ela pode entrar naquele estoque e consumir um produto que como a cliente como a vendedora é a pessoa que mais conhece ela já indica o que não tem na loja mas se ela é uma vendedora inteligente que busca ter o melhor resultado ela sabe o que tem no e-commerce para oferecer aquilo para a cliente então tem muitos benefícios esse trabalho em conjunto numa visão multicanal é omnichannel um dos maiores motivos de não ter venda em franquia isso foi dito no último evento da Associação Brasileira de Franchising é justamente o não tem então tu tem uma dificuldade de estoque não tem a numeração exatamente e com a loja o e-commerce dentro da franquia não tem mais não tem é verdade acaba isso é claro tem que se transformar e tem que mudar o processo mas vamos para a pergunta de lá é por favor boa tarde boa tarde a minha pergunta é para o Renato na verdade são duas uma em relação às vendas online na loja que são franquias como os franqueados recebem isso e se eles são remunerados de alguma forma comissionados e a segunda eu queria que você falasse um pouquinho mais da experiência do cliente quando ele compra online na loja física porque hoje a gente acaba escutando bastante um receio uma preocupação do cliente não querer levar ou então estar na loja pagar por algo que ele não vai receber ele sai da loja de mão vazia então eu queria saber um pouquinho desse feedback dos clientes que compram online na loja física é é um projeto que está começando então a gente começou são etapas e fases do projeto a gente está começando pelas lojas físicas é um fato que a gente vai caminhar para as nossas franquias a Mercato tem por volta de 100 lojas no Brasil 50 lojas próprias e 50 franquias a maioria das próprias são no Rio de Janeiro e não tem e pode ter certeza absoluta que quando a gente levar para o franqueado tem que ser bom para os dois lados tem que ser bom para a vendedora que vai estar ganhando uma comissão por aquela venda que ela não teria se não tivesse aquela ferramenta mas também tem que ser bom para o franqueado então a gente não tomou nenhuma decisão sobre isso mas o caminho que a gente está pensando é fazer com que exista uma comissão para a vendedora e para o franqueado para que motive ele a comprar isso é normal que o franqueado por muitas vezes não veja o e-commerce como um parceiro como um aliado e mais como um concorrente isso por mais que na teoria a gente queira que não aconteça na prática acontece muito isso então a gente está buscando formas principalmente de acordo com o nosso plano estratégico de franquia e crescimento pelo Brasil se a gente não conseguir fazer com que o franqueado tenha essa visão que o nosso e-commerce é muito mais um aliado e que ele pode não só ter a venda dele da loja física mas um adicional de venda a gente não vai conseguir realizar esse crescimento e a experiência que a gente está tendo nas nossas lojas físicas de quando a gente oferece esse produto por esse tablet ou por esse telefone é uma experiência diferente as vendedoras ainda não estão acostumadas as clientes não estão acostumadas ainda a não sair com o produto da loja e levando mas está sendo uma zona de conforto no sentido da quebra da zona de conforto interessante a gente está aprendendo tem muitas clientes que já estão partindo para esse processo eu acho que cada vez mais isso vai ser vai se tornar vai se tornar no dia a dia vai pegar no sangue mas é a gente ainda está testando está vendo como é que vai ser tem em São Paulo não sei se aqui no Rio tem algum quiosque ou alguma loja são de empreendedores suíços você conhece a Amaro? a Amaro ela tem uma série de lojas para quem não conhece de stand de ser o nome que quiser nos shoppings em São Paulo tem uma loja no shopping em Gianópolis é um shopping classe AB onde você vê todas as peças mas é nesse estado você sai de lá sem carregar nada você pode até passar na loja e depois buscar para receber mas no momento da compra no ato você não vai levar nada mas a geração nova não está querendo levar mais nada mesmo não, não o mundo está mudando vou embora de metrô sabe assim e um vivo para isso eu não quero sair carregando sacola no trânsito então é uma questão de comodidade do que a gente está fazendo se ele acreditar na promessa ele vai comprar é isso então eu digo que um dos desafios do e-commerce é você cumprir o que você promete quando você consegue mostrar para o consumidor que todo o acordo que ele está fazendo com você você vai cumprir vai cumprir bem ele vai comprar ele vai pagar ele vai receber se ele quiser trocar se ele quiser devolver se ele quiser trocar parte se ele não tiver gostado se ele precisa ligar para o saque se ele quiser olhar pelo celular se ele entende que aquilo ali funciona isso é fundamental para que essa experiência na loja ele acredite e ele fala assim você vai cumprir o que você está prometendo quando essa relação funciona eu acho que você não tem problema com isso porque muitas vezes você não quer sair carregando um monte de sacola de algum lugar desde que você acredite que daqui a algumas horas vai estar na sua casa é isso Vivi perfeito quero mudar um pouco o tema muda já que a gente está falando de moda e moda é uma novidade se a gente olha para trás no e-commerce ela já é o maior setor mas ela é um setor novo na comparação com eletro e outros setores e é um setor de produtos não comparáveis se a gente for ver aqui as marcas aqui representadas são marcas que tem produtos não comparáveis ninguém vai parar lá no busca pé então o desafio da experiência do usuário dentro do site é muito grande eu queria perguntar para o Guilherme que passou eu assisti a palestra dele no último evento da e-commerce Brasil falando sobre esse desafio numa troca de plataforma qual é o impacto qual é o esforço para criar uma experiência melhor para esse usuário e depois eu compartilho para os demais a pergunta bacana por favor Guilherme bom quando a gente resolveu criar esse plano de crescimento nosso principal objetivo era realmente melhorar a experiência de compra o lema era como melhorar a experiência de compra online então a gente chegou a conclusão que a plataforma que a gente estava usando não estava dentro do padrão do que a gente queria seguir dentro do plano então a gente fez uma troca de plataforma que o objetivo da troca dessa plataforma foi exatamente trazer uma experiência de compra mais rápida mais fácil que tivesse menos passos e aí para isso existem diversas melhorias que a gente fez no front-end como o check-out mais rápido e tudo mais hoje em dia a gente está com a Vetex que é o concorrente de vocês e a gente está satisfeito com eles a gente a gente entendeu que houve uma melhoria principalmente na parte de infraestrutura que a gente não precisa mais cuidar dessa parte antigamente a gente trabalhava com uma outra com Magento então a gente tinha muito mais complexidade na parte de infra precisava de uma equipe de TI maior então a gente conseguiu focar mais no negócio e não tanto na parte de back-office e na parte também do dia a dia ficou muito mais simples para a gente conseguir trabalhar o e-commerce com muito mais agilidade então isso fez com que a gente consiga colocar os produtos mais rápidos a gente consegue basicamente criar uma experiência de compra melhor para o cliente bacana há mais alguma pergunta aqui por favor Renato está aqui Renato está desse lado a luz não ajuda é mais uma questão uma dúvida e como é assim não dá um case o cliente vai na tua loja física vai na loja mercado física compra um produto só que acaba comprando um produto online incentivado pela vendedora e se o produto chegar com algum problema ou não chegar normalmente ele voltaria para a loja para reclamar só que o produto não tem na loja como é que você está pensando em enfrentar isso quais estratégias vão adotar é uma entrega do e-commerce então a cliente quando compra aquele produto ela já sabe que ela vai estar saindo da nossa loja virtual e a nossa loja virtual tem um saque então ela entra em contato com o saque e a gente busca solucionar da melhor maneira possível como ela comprou na loja de fato existe esse sentimento de caramba eu fui na loja vou na vendedora então a gente tenta criar a gente tem uma intranet enfim uma comunicação interna da melhor maneira possível para que a gente possa solucionar essas exceções da melhor maneira possível mas é indicado cada vez mais e acho que um pouco da experiência de compra passa por esse processo ferramentas como reclame aqui como facebook etc isso é o mantra também tenho certeza absoluta de todas as empresas que tem suas respectivas lojas virtuais que o cliente hoje em dia vai direto para lá então se ele vai direto para lá a gente tem que ser nota mil nesse processo então a gente tem um cuidado super hiper mega especial hoje mesmo de manhã estava conversando com o time falando caramba tem ali uma não atendida então esse processo esse processo é fundamental porque senão começa a gerar uma incerteza uma não confiança e aí a compra na loja que vai chegar na casa dela para ela comprar pela segunda vez não vai rolar então esse relacionamento está aí talvez uma palavra importante nesse processo é fundamental não ele comunicação depois a gente entra nessa confiança que você gera conforme o relacionamento anda isso aqui ontem ficou muito claro na pesquisa que o Pedro apresentou quando ele disse as pessoas compraram ou deixaram de comprar em determinada loja ou consumir determinado tipo de produto por uma questão de confiança aí é realmente precisa ser desmistificado mais alguma pergunta para todos eles ok não ouvi qual foi a pergunta se ele está se vocês estão entregando como Sunday Delivery aquele da entrega do mesmo dia normalmente não normalmente leva mais de um dia normalmente levam dois dias para entregar depende muito do horário da compra a operação logística disso não é trivial o centro de distribuição ele está em São Paulo então depende do lugar onde a pessoa fez aquela compra então normalmente leva os dois dias normais para você poder entregar uma compra feita na você perguntou pela compra feita ali na loja não é isso? é normalmente leva dois dias para entregar que é uma média sua do site também William? isso é o mesmo padrão é a gente o nosso centro de distribuição está em São Paulo então a gente tem um raio de entrega rápida que vai por moto então se a compra vai até meio dia de fato chega até seis horas mas dependendo do raio de acordo com o nosso centro de distribuição fora aquilo a gente ainda não entrega ainda mais para o Rio de Janeiro por uma questão de distância a gente não entrega no mesmo dia bacana Pedro a gente também ainda não está oferecendo esse serviço para a loja física mas no caso da loja online quando a gente tem a gente tem uma entrega expressa que são dois dias úteis e se tem algum problema o cliente teve algum problema no processo de compra a gente dá um jeito de entregar o mais rápido possível às vezes no mesmo dia até dependendo da localização do cliente então assim o importante é realmente entregar a melhor experiência de compra bacana mais alguma pergunta por favor qual o maior desafio a cada uma das marcas com essa pergunta a gente encerra eita tem mais uma ali ok por favor que pergunta difícil só o William tem umas 10 aqui eu acho que o maior hoje a loja virtual da Mercato ela vende quatro vezes mais do que a primeira loja física eu acho que um desafio vou falar dois acho que um desafio como busca de resultado é fazer com que a loja virtual ultrapasse esse número de vender mais do que quatro quatro vezes eu tenho certeza absoluta que o mundo virtual possibilita isso então é porque não vender dez vezes mais é possível eu acho que o caminho para isso é é a gente saber trabalhar mais com inteligência de dados a gente tem muito dado tenho certeza absoluta que oscline richards em brands Mercato e todas as outras marcas tem muito dado e a gente acaba não conseguindo trabalhar com todos eles então é se tiverem engenheiros aqui que estão começando a vida vocês podem procurar Mercato porque a gente está buscando colocar mais pessoas mais júnios que ainda não conhecem tanto o segmento mas que só de futucar ali vou criar aquela régua de relacionamento que a gente não tem e o que o William disse é 100% fato que se eu consigo mandar um email marketing focado e segmentado para aquela cliente e aí você não precisa você não pode ter só 50 réguas de relacionamento você tem que ter o desafio mil dois mil três mil porque quanto mais segmentado for maior vai ser a sua taxa de conversão maior vai ser o seu ROI e melhor vai ser o seu resultado então acho que para Mercato acho que esse é um dos grandes desafios a gente trabalhar melhor ainda numa perspectiva de inteligência de dados bacana Pedro no nosso caso é continuar melhorando a experiência de compra a gente está nesse processo aí há um ano e meio então realmente melhorar a forma como o cliente percebe a compra no nosso e-commerce e isso dentro disso existe o projeto do Omnichannel que a gente está iniciando agora no início do ano de 2017 e também trabalhar bastante essa parte de CRM como o William falou mais cedo é um canal que a gente começou a trabalhar há não muito tempo então assim o nosso objetivo realmente como é uma marca premium é realmente conseguir atingir o cliente exatamente com o produto que ele quer baseado na navegação dele baseado no histórico de compra e conseguir ser o mais assertivo possível e para o cliente entenda que a gente está observando ele que a gente está atento a ele e que ele não é simplesmente mais um número dentro da nossa base de dados então acho que é isso bacana o William você só não tem não tem uma como o Dbilen lembrou ao gosto aí tu tem bem umas 10 é isso aí se tu tem dados se o seu Renato aqui tem dados ele tem o que big dados assim dos negócios esse cara merece é olha eu diria que o maior desafio é a gente conseguir influenciar mais na comunicação digital das nossas marcas hoje eu acho que a gente está fazendo isso ainda pouco dado que o comportamento das pessoas é usar o controle remoto da vida a gente tem que ser capaz de influenciar cada vez mais a decisão das pessoas e como consumir as nossas marcas isso eu vejo isso como sendo um desafio número um e o segundo é esse e o terceiro é esse e o quarto é esse então muita capacidade de comunicação digital bacana última boa tarde para vocês três eu acho que é uma pergunta geral como que vocês fazem para reduzir o problema da falta de padronização no tamanho primeiro para o cliente se sentir mais confortável em realizar uma compra de uma roupa pela internet e segundo para também reduzir um pouco a taxa de devolução de produto que acaba sendo um custo para a empresa pergunta difícil também na mercado a gente a gente a forma de diminuir essa problemática é no nosso caso tirando a melhor foto possível do produto para que aquele produto seja o mais vendável possível para que ele gere desejo para que a experiência de compra daquilo seja da melhor maneira possível a gente tem uma tabela de medidas geral os grandes sites não sei se nos sites das marcas das brands e da osklin tem mas a gente está caminhando para um processo junto com a nossa engenharia de produto fazer com que a gente tenha medidas por produto no nosso site para diminuir é comum a maioria das marcas colocarem a medida da modelo ou do modelo como compra mas a gente está caminhando para colocar a medida do produto também para minimizar ou facilitar esse processo de compra é um projeto ainda mas é um caminho que as grandes marcas fazem e a gente acredita que a gente vai melhorar a nossa taxa de conversão se a gente fizer isso bacana no nosso caso a gente faz um trabalho bem em conjunto com a área de estilo da osklin então a gente procura botar realmente a gente tem uma tabela de medidas para os tênis que são mais ou menos que são mais ou menos não variam variam só de modelo para modelo mas tem algumas peças assim mais sofisticadas e tal que realmente são bem é uma peça cada peça tem uma medida então a gente tem que trabalhar bem em conjunto com o estilo a gente tem que passar as informações para a gente a gente tem que inserir no e-commerce para que realmente cada produto tenha uma medida diferente da outra bem trabalhoso mas como a gente trabalha com um ticket médio alto um produto diferenciado acho que é o mínimo que a gente pode fazer para que o cliente é um serviço exatamente e além disso também é um projeto para esse ano que vem melhorar bastante nosso atendimento ao cliente então a gente tem aí uma estratégia de colocar chat online talvez um telefone que atenda os clientes a gente está ainda estudando as oportunidades e os desafios mas o objetivo realmente é que o cliente não tenha medo de comprar pela falta de informação entendeu William cara por incrível que pareça não é esse um problema que a gente tem eu não acho que as pessoas deixam de comprar roupa hoje por conta de falta de padronização a informação de tamanho normalmente diz você sabe a sua camisa ela é tamanho 1, 2, 3, 4, 5 ela PMG ou GG e o tamanho único essas coisas são mais ou menos padronizadas importante tanto é que a nossa taxa de devolução ela é baixinha ela não é alta o importante é você mostrar uma fotografia incrível ter informações que descrevam o produto de que ele é feito qual é o tecido como é que usa qual é o tamanho do modelo e principalmente eu acho que o que dá mais segurança na pessoa do outro lado é ela saber que beleza eu comprei e não gostei ou não serviu como é que eu faço para devolver e trocar e ela acreditar que aquilo ali é fácil o desafio é fazer ela acreditar que se ela experimentar e não gostar ou quiser devolver aquilo ali não vai dar trabalho então ela entra em contrato com o SAC não tem aquele negócio assim ah então peraí eu vou olhar ou então eu não vou aceitar não a gente troca não tem problema não gostou pode devolver e vai buscar na sua casa não tem problema nenhum pelo contrário se as pessoas quiserem experimentar e trocar e isso foi uma experiência positiva ótimo eu estou construindo uma experiência positiva com elas elas vão voltar e vão fazer de novo é isso aí é isso aí bom pessoal a média média de evolução é quanto por cento a evolução varia por marca aí cada marca tem a sua mas ela está entre 3 e 7% a média nacional é 3.8 para você ter uma ideia da logística reversa bom é isso nós vamos ficar por aqui neste momento do painel William mais uma vez Pedro prazer em conhecê-los porque eu fiz o convite lá por fórum por e-mail mas não conheci nenhum dos dois acreditam eles foram para o evento fizeram palestra lá no fórum mas era auditório diferente eu acabei não tendo o prazer de conhecê-los pessoalmente e o Renato que foi um presente aqui para a tarde Augusto obrigada mestre palmas para ele pessoal aplausos Legenda Adriana Zanotto